Fala pessoal, beleza? Doutor Corsa na área, bem-vindo ao meu canal. Galera, no vídeo extra de hoje, eu vou falar sobre duas coisas basicamente. Uma delas vai ser primeiro não só falar, mas sim agradecer, tá? Por todo o empenho de vocês, vocês que entram em todos os meus vídeos, assistem todos os vídeos que tem lá, curtem todos eles, comenta, dá ponto positivo, ponto negativo, sugestão de outros vídeos, sugestão de melhoria dos vídeos, tá? Eu quero agradecer a vocês por participar dessa grande família que é a família Doutor Corsa. Muito obrigado mesmo. Vocês realmente estão me fazendo muito feliz para poder continuar cada vez mais ensinando conhecimento para vocês, novos procedimentos, novas dicas aí e tudo mais. Tudo que eu faço aqui no meu canal é pensando exclusivamente em vocês. Por isso que eu quero agradecer por todo o empenho de vocês, por estar inscrito, por compartilhar o vídeo, por falar com os amigos e tudo mais, galera. Muito obrigado mesmo, tá? E a segunda parte, galera, é sobre a opção de ser membro do canal, tá? Eu estou ativando essa opção. O que eu vou oferecer nela, tá? Tudo que vocês já têm, todos os quadros, todos os vídeos, tanto o Faça Você Mesmo, quanto o Drops, quanto o Dicas Automotivas, nada vai mudar. Pelo contrário, vem muita coisa nova por aí, tá? O que eu vou oferecer para vocês é algo além do que eu já faço no dia a dia para vocês, tá? E o que é? Eu estou deixando uma assinatura lá. Basicamente, com ela, vocês vão me ajudar a prover mais conteúdo para vocês, a ter mais ideias, a poder adquirir mais produtos, né? E poder sempre mostrar para vocês todo o passo a passo do jeito que eu sempre fiz e sempre vou fazer, tá? Então, galera, clica aqui no botão Seja Membro, dá uma olhadinha, vê o que você acha. Se você quiser apoiar meu canal mais do que você já apoia, né? Dando o seu like, se inscrevendo no canal, assistindo meus vídeos, compartilhando e tudo mais, Seja Membro! Vai ter uns stickers de fidelidade. Quanto mais tempo você fica fiel ao canal, quanto mais meses você vai alterando de nível, até chegar no nível mais top. Tem também alguns emojis, por exemplo, quando você estiver no chat, ou então algum comentário, alguma coisa que você pode usar, esses emojis exclusivos, tá? Estou colocando lá também uma prioridade na resposta dos comentários, né? Lógico, vocês sabem que eu respondo 100% e nunca vou deixar de responder 100%. Você sendo membro, eu vou fazer o filtro dos seus comentários de todos os membros. Primeiro eu vou responder todos eles e depois, logicamente, vou responder os outros. O que eu vou oferecer também, é que eu acho muito legal, eu vejo uns outros vídeos aí, sempre quis colocar no meu, é a lista com o nome de todos os membros, né? No final de cada vídeo aí do Dr. Corsa, eu vou botar a listinha lá subindo, todos os membros. Vai começar com 1, 2, 3, mas daqui a pouco a gente vai ter uma lista legal aí com todo mundo, essa família que não para de crescer. E por último, acho que um dos melhores benefícios, assim, o pessoal sempre me fala há muito tempo, pô, Luan, faz isso, eu acho legal, tal. Você sendo membro, você vai ter acesso exclusivo ao grupo do WhatsApp do Dr. Corsa, certo? Onde vai estar lá você e todos os outros membros e eu, logicamente, onde vai poder ter uma interação um pouco mais perto, vou poder postar coisas lá que eu não posso normalmente, se eu estou fazendo alguma coisa, eu jogo lá no grupo, vocês vão me perguntar, vou ter uma resposta um pouquinho mais rápida do que nos comentários e nas redes sociais, tá? Então, galera, se vocês acharam que os benefícios são legais para você, clica no botão, seja membro e faça parte dos apoiadores do canal Dr. Corsa, tá? Lembrando que se vocês não puderem ser apoiadores, também não tem problema nenhum, vocês apoiam muito, dando seu joinha em todos os vídeos. Quem não for inscrito, se inscreve, comentando, compartilhando, tá? Isso daí já é o melhor apoio que eu posso ter, beleza? Lembrando o quê? Assinatura é ter acesso aos benefícios e dar uma forcinha ainda maior no canal, beleza? Qualquer dúvida, galera, posta no comentário, que vocês sabem que eu estou sempre aí para ajudar e esclarecer todas as dúvidas de vocês. Valeu, galera! Até mais!